Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A indústria mantém a trajetória de recuperação de acordo com uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Os dados mostram que o índice de evolução da produção em outubro registrou 52,8 por 6,6 pontos. O número é maior que o registrado no mesmo mês de 2015 e de 2016, quando ficou abaixo dos 50 pontos, indicando queda na produção. Em relação à evolução do número de empregados na indústria, o setor mostra a interrupção do ciclo de demissões. Em outubro, o índice ficou praticamente sobre a linha divisória, em 49,7 pontos. É a primeira vez desde novembro de 2013 que o dado registra a estabilidade no emprego. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, foi aplicado nesse domingo em quase 1.500 municípios. O ENAD é obrigatório para os estudantes que estão ingressando ou concluindo cursos de graduação avaliados a cada ano. O exame conta com uma prova e um questionamento com o perfil socioeconômico. Neste ano, mais de 530 mil estudantes de 2 mil instituições de ensino superior estavam obrigados a fazer a prova. A reforma da Previdência está em discussão no Congresso Nacional. E na última semana, em diálogo com os parlamentares, o governo apresentou um novo texto que propõe mudanças em alguns pontos das aposentadorias. Para a gente explicar melhor essa proposta, a Voz do Brasil recebe hoje o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Vamos acompanhar ao vivo um trecho dessa entrevista. Secretário, primeiro, explica para quem está nos ouvindo agora e que não entende por que essas mudanças são necessárias. O senhor pode falar um pouco sobre a importância de se fazer uma reforma da Previdência neste momento? Sim. A reforma da Previdência é fundamental para o país. É uma questão de Estado, uma questão de nação, não é só uma questão de governo. E ela é fundamental para uma questão de igualdade. Nós começarmos a tratar iguais de modo igual. Então, essa reforma é feita com o intuito de ter as contas públicas mais equilibradas, fazer com que o dinheiro que entra todo mês bata com o dinheiro que sai a todo mês e fazer esse ajuste das contas públicas quebrando privilégios, tratando, afetando mais a população mais rica e deixando preservada a população mais pobre. Secretário, de que forma isso vai acontecer? Isso vai acontecer tratando iguais de modo igual. Então, daqui para frente, não importa se a pessoa for deputado, senador, juiz, desembargador ou então se vier a ocupar um cargo de salário mais baixo no setor privado. Não importa. As regras vão ser as mesmas, as regras previdenciárias vão ser as mesmas para todo mundo. E qual será a idade mínima para se aposentar no país? A idade mínima na regra permanente serão de 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Mas é importante ressaltar que tem um período de transição que é bastante longo e bastante gradual. Então, no início, a idade mínima de aposentadoria vai ser de 55 anos para homem e 53 anos para mulher e vai crescendo devagarzinho, paulatinamente, até quando chegar em 2038, só daqui a mais de 20 anos, é que vão se observar essas idades mínimas de 65 anos para homem e 62 para mulher. Mas, de partida, são 55 anos para os homens e 53 anos para as mulheres. Secretário, e o tempo de contribuição? Quanto tempo uma pessoa vai ter que contribuir para se aposentar? Essa foi uma das manutenções dos 15 anos de tempo de contribuição que serão necessários para a aposentadoria e um dos pontos da reforma que beneficia a camada mais pobre da população, a camada mais carente da população, que tem mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho e só consegue contribuir por 15 anos. Secretário, entre os pontos que geravam aí muita discussão, estava a aposentadoria para trabalhadores rurais. Como é que vai ficar agora? Também não há alteração nenhuma para esse grupo. Esse grupo também faz parte da população mais carente e aí um dos objetivos da reforma é beneficiar a população mais carente e fazendo o ajuste das contas públicas, afetando, quebrando privilégios, afetando a população mais rica. Então, trabalhadores rurais, não há nenhuma alteração em relação a eles. E o benefício de prestação continuada? Houve mudança nesse ponto da proposta? É outro ponto também para preservar a população mais carente, a população que tem mais necessidade. Benefício de prestação continuada, algumas pessoas conhecem como LOAS, outras como BPC, também voltado à população mais carente, seja deficiente, seja idoso, também permanece tudo exatamente igual, de acordo com as regras atuais. Então, nós agradecemos aqui a participação do secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, secretário. Obrigado a todos. O programa de rádio A Voz do Brasil leva até você, de segunda a sexta, as principais notícias do governo federal, sempre às 19h, no horário de Brasília. O programa de hoje conta com a apresentação dos jornalistas Nasi Brum e Gabriela Mendes. E amanhã, às 8h da manhã, o programa da NBR Por Dentro do Governo, vai receber o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Entre os temas da entrevista estão a modernização das leis trabalhistas. Acompanhem. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.